Cara, a verdade é que tinha que ter um campeonato só CBLOL e LLA, mano. Aí dá pra nós ganhar. Só que se nós perdêssemos ia ser ridículo, imagina. Jogar só quanto mexe que perder, hein? Ai, f*** deu, pô. O que que você tá aí de olho aí, Tekus? Tu trouxe esse Rift Rivals, né, mano? É, mas eu acho... Mas a gente... Eu acho que hoje em dia a gente é pior do que aquela época, Tekus. Bota fé, mano. Galera Fala, Leiteiros Cup. Cara, eu acho que a gente é pior do que essa época aí, 2018, 2017, 2019. Eu acho que hoje em dia a gente tá mais azedo, eu não sei porquê, mano. Tekken, né? Perdeu pagã, f***. Eu vou abrir o jogo aqui de novo. Você vai ter que ser... Mas tá pior por algum motivo, mano. Nós só... Mas não evolui. O nosso melhor time, que tem uma base durante 3, 4 anos, com jogadores Calibre Leque, com Tim, Hobbs e Croc, com player da LCK, Roach, e player multicampeão, que é o Red Baird, a gente perdeu pra um time que foi formado às pressas em, tipo, duas semanas, mano. Galera, tá certo isso? Que dia que foi o jogo da Laud, mano? Eu não lembro, deixa eu ver. Eu tô com uma info aqui, tá? Foi 5 desse mês, né? 5 de maio. 1 de abril, o Emo entrou. 1 de abril, o Emo e o Easy Love entraram na Marines. Com 1 mês e meio de Marines, eles fizeram a história. Aí, ó. Tá escrito aí, ó. 1 mês e meio. É, não é nem 1 mês e meio, mano. É 1 mês só, pô. É 1 mês só. 1 de abril, eles jogaram 1 mês e 5 dias, velho. Esse é crack. Esse é crack. Aqui, ó. Ele tá 1 mês e 29 dias. Só que o jogo foi dia 5. Então, 1 mês e 4 dias de gun, ele ganhou da Laud. 1 mês e 4 dias. Cara, eu sei que é triste. Eu sei que é difícil, mas... Bom, falaram o que ninguém fala. Se tivessem Cels e Brance, ainda a Laud tinha passado de fase de grupo já. A gente ganhou da Fnatic. Bot Gap e os c*********. Sei lá, mano. Não sei. Rote não é ruim. Adbert também não, são completos, mano. Não foi nem Bot Gap, mano. Não foi Bot Gap. O Zlub de zero tava deslizando, velho. Cara, a verdade é que, tipo assim, eu fico triste, mano. Pelo Tim e pelo Hobbs. Que os caras, tipo, claramente tem um nível bem maior do que o da nossa região, mano. Bem maior, tá ligado? Os caras já passou a hora de ir pra fora, mano. É que eu não sei, mas um LCS, talvez. Tá ligado? Os caras, pô, não tem nenhum mid e nenhum top hoje melhor que ambos, mano. No Brasil. Não tem. Não tem. Não tem. Pode falar o que quiser. Não tem. Não tem. Não existe. Pô, o que o Tim fez esse MSI, ele jogou, pô, benzão, mano. Hobbs, mais ou menos. Degustador de IPDL mandou um real e cinquenta centavos. Fala, vovô. Se trazer a ultrapraim da LPL e a NONG sem renunciar a LCK pra jogar o queblog, você crava que eles ganham? Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha porque tem o fator que marina aqui, né? Quatro meses em solo brasileiro derrete muito, filhão. Vai ter screenzinha contra os melhores do mundo, né? Que screen? Quanta magnético, quanta fúria, quanta Liberty. Epa, Liberty não treina mais. Agora a Liberty é só... Os caras tão egoístas, né, mano? Plantel de 15 a 20 jogadores... Não, é... É 10 a 15, né, eu acho. 10 a 15 treinando entre si. Cara, o nível que essa Liberty pode chegar... Pode surpreender, mano. Ou vai dar bom pra c****** e vai, porra, vai chocar o mundo ou vai ser uma m****. Acho que não tem meio termo pra essa Liberty aí, mano. O da hora é que a Liberty tá mudando esse ecossistema de treino, né? Pra ganhar o CBLO, é pensando no Worlds, mano. Passando no Mundial, isso é p***, tá ligado? O problema é que pra jogar o Worlds tem que ganhar o CBLO primeiro, né? É que nem a Superfura. A Superfura é de Ranger, Redbert, Trigo. Esse time foi montado pra jogar o Worlds. FNB... O problema é que pra chegar no Worlds tem que ganhar o CBLO primeiro. É triste, mas é verdade. Eles vão treinar com quem no Worlds? Eles vão manter essa metodologia de... Eles vão levar o Academy, não? Eles vão levar o Academy, eu acho. Cara, mas é o que os times de futebol não fazem, mano. Só treina com o time em reserva, não é? Não tem essa p***. Liberty só vai treinar contra o Academy deles, que é horrível. Essa ideia me parece boa. Cara, eu não acho que o Academy deles é ruim assim, mano. Tem Leandrinho, tem Momoshi, tem SKB que é muito experiente também. Pode ajudar o Makes. Lux. Um comentário.